Fala rapaziada, Samuel Ribeiro aqui, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, né, todos os detalhes do meu carro novo Eu já fiz uma saga de vídeo aí no YouTube pra vocês, né, mostrando meu carro novo Mostrando, né, o andando rolê no carro pra cima e pra baixo Mostrando o carro novo do meu primo, né, então agora eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês Porque naquele vídeo que eu comprei o carro eu não mostrei, não fiz vídeo mostrando detalhe nenhum Então se você gostar do vídeo, se você gostar dos detalhes do carro, vocês aproveitam Deixa bastante o seu like, deixa muito like mesmo E também vocês compartilham, peguem esse vídeo, mandam pra amigo, família, pra todo mundo Se inscrevam aqui no canal, que é vídeo toda segunda-feira pra vocês aqui, às meio-dia pra vocês E também vocês comentam, vai aqui nos comentários, comenta que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal Que eu vou estar trazendo, basta comentar que eu sempre gosto de trazer E ainda mais pra fazer com carro novo, né, aqui, conteúdo de carro Porque eu gosto muito gravar conteúdo, essas coisas pra vocês E também me sigam nas redes sociais, tudo aqui no link da descrição Então vamos começar, né, rapaziada Tô aqui em casa, tô aqui na garagem, né, vou estar mostrando pra vocês Ó, esse aqui que é meu carro novo, ó, como vocês podem estar vendo Ó o carrozão aí, o Gol G6, ele, né, um Gol G6 Ele é 1.6, né, pra quem não assistiu o vídeo Comprei esse carro, né, porque era meu sonho E eu consegui realizar esse sonho, né, olha E o sonho de consumo mesmo, um Gol Um Gol, rapaziada, é muito sonho, né, pra quem tá começando no mundo dos carros Porque um Gol, quando você rebaixa ele, quando rebaixa, coloca os rodão com pneu fininho Fica outro carro, rapaziada, parece carro de luxo E fica muito top mesmo As lanternas do Golzão, como é que é? Que isso, ele é muito top Olha isso, rapaziada, imagina rebaixado com os rodão E eu vou falar, rapaziada, eu quero fazer um projeto dele Vou fazer um vídeo exclusivo, né, mostrando os projetos que eu pretendo fazer nesse carro Colocar rodão, é, colocar, é, rebaixar ele Imagina, deixar bem aqui, ó O carro rebaixado bem aqui, ó Faltando um dedo, rapaziada, que isso Outro carrozão Agora, rapaziada, aqui, eu vou tá mostrando mais por fora Depois eu vou entrar na parte de dentro pra tá mostrando Como ele tá aqui na garagem, rapaziada, não vai dar pra mostrar muita coisa Mas olha esse farolzinho aqui, ó Farol é muito top, porque esse aqui é o modelo G6 Aí ele tem esse farol aqui, né, olha aí, ó Farol estilizado com esse farol aqui, né, farolete E aí, né, você se pergunta, o G5 também, a frente é diferente Esse aqui, a frente do G6, é desse estilo aqui, ó O G5 é mais fechado junto com o carro Esse aqui já é um G6, é um estilo diferente E aqui também, rapaziada, tem esses detalhezinhos aqui na porta, né Como você pode ver Olha aqui na traseira Imagina, rebaixar, tu é doido, rapaziada, é muito top Olha esse carro, como é que ele é Tô pensando também, né, fazer o projetinho Tirar meio que essa antena daqui, ó Tá vendo essa antena? Eu tô querendo tirar ela Pô, aquele meio que o Shark, que é tipo É um coisinha menor, bem aqui, ó Que fica parecendo um desenhozinho bem aqui, ó Pequenininho Tirar essa antena, porque deixa o carro com outro estilo Olha aqui, ó Os farol também Olha aqui, ó, de trás, como você pode ver O G6 é diferente Olha aqui, ó, pisca Esse aqui é pisca E aqui o farol Farol de freio e tudo Aí, ó Aqui tinha um papel da loja, né, também eu tirei Eu vou tá polindo depois, né, pra tirar essa marquinha de cola aqui, ó A cola que ficou Aí, ó, Gol Ele também tem uns arranhozinhos também Que eu quero dar uma estilizada depois pra tirar E aqui, rapaziada, ó Isso aqui que é outro detalhezinho também Que eu vejo que não tem muito em carro 1.6 Nos carros, quando é 1.0, não tem Aí, só os 1.6 que tem esses modelinhos aqui, ó 1.6 Vocês podem ver, né Olha aí, ó Ele é muito show mesmo Olha aqui, ó Onde abre a tampa É pôr gasolina Aí, rapaziada Show mesmo Show de bola Olha aí, ó Viu como é que funciona, rapaziada Aí, ó Os detalhes é muito top O modelo também Eu esqueci de mostrar pra vocês Esse aqui, como é o G6 Ele tem esses detalhezinhos bem aqui, ó Tá vendo esse desnível aqui, ó Tem um desnível aqui Ele tem esses desnível Se fosse o G5 Ele ia ser reto O G5, ele é reto Não tem esses desnível Quando é o G7 Já tem mais desnível E quando é o G8 Ele é cheio de desnível aqui Tipo um detalhe que a Volkswagen fez Na parte lateral Tudo Vocês podem ver Eu não vejo, rapaziada A hora de eu estar rebaixando esse carro Porque, rapaziada Vocês vão ver o que é carro mesmo De verdade Quando eu tacar o soldão E o rebaixamentozinho, né De leve Vocês vão ver, rapaziada Eu ainda vou fazer esse projeto, né Pode aguardar Que eu vou fazer E ainda eu quero filmar pra vocês Colocando o rodão Rebaixando Filmar tudo, tudo, tudo Os projetos desse carro Então agora, né Eu vou entrar aqui na parte da frente do carro Olha aqui, ó Eu vou estar pegando aqui a chave, né Rapaziada Pra estar abrindo Ele aqui, na verdade Ele já está aberto Olha aqui, ó Que eu gosto de deixar ele aberto Vocês podem ver, rapaziada Aqui, ó Vou estar mostrando com mais detalhe Aqui pra vocês Vou só buscar a chave Ele pra me estar ligando ele também Assim que eu pegar a chave Aqui eu volto com vocês Quero mostrar vidro Quero mostrar a parte de trás Quero mostrar tudo Ar-condicionado Quero tudo Tudo, tudo Do carro Eu vou mostrar Eu vou só pegar a chave aqui, rapaziada Que eu vou estar mostrando tudo pra vocês Porque no outro vídeo Do primeiro vídeo Eu não mostrei quase nada Aí agora eu quero gravar esse vídeo, né Pra mostrar tudo pra vocês Pronto Eu peguei aqui agora A chave do carro Vocês podem ver Que a chave é uma canivete Olha aí, ó Chavezinha canivete Olha aí Vocês sabem como é que funciona Aqui é pra fechar o carro, né Pra travar o carro Aqui era pra abrir o porta-mala Mas esse botão aqui não funciona Ele não abre E aqui você aí Destrava o carro Olha aqui, ó E aqui você Ó a manivetezinha Agora vocês vão ver aqui Eu vou ligar pra vocês Mostrar Olha aqui como o carro é É muito top, rapaziada Deixa eu ligar aqui minha chave Deixa eu pôr ele em primeira No neutro aqui, ó Porque ele tava em primeira Olha aqui, ó Vou começar aqui de fora Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Vocês podem ver, né Que o carro aqui A parte de dentro Já começa pela porta Os vidros elétricos Vocês veem, ó Que tem essas opções aqui Essas duas opções aqui Essa aqui é pra destravar o carro E essa aqui é pra travar Olha, as duas opções E aqui é pra abrir os vidros Olha, ó Tô abrindo esse lado E abri o outro Olha, ó Pra subir, ó Vocês podem ver Olha aí, ó Os dois vidros principais, né Que esses vidros aqui da frente Eles é elétrico Vocês podem ver pelos botões aqui Que eles é elétrico Agora esses vidros de trás aqui Eles não é elétrico Olha aqui, ó Essas portas aqui Eles tem a manivela Pra tá abrindo o manual Então ele não é automático Olha lá Outro também, ó Vocês podem ver a outra manivela Eles não é automático Olha aqui, ó Esses aqui já é elétrico tudo E nessa porta aqui, né Que é o puxador pra abrir a porta Aqui, isso aqui tá soltando Eu vou ter que dar um jeito de colar E aqui também, rapaziada Isso aqui é se caso você quiser Pôr o pino, né Manual pra travar na porta Tudo Mas aqui não precisa Que já tem esses Botão aqui pra travar Olha aí Então agora vamos tá entrando aqui Eu vou tá mostrando com mais detalhe pra vocês Ó, entrando aqui no carro Você já tem essa visão aqui, ó Na frente do carro Ó, aqui é a saída de ar Como vocês podem ver Todo mundo já sabe Que isso aqui é uma saída de ar Fechando a saída E abrindo aqui a saída Aí, ó Isso aqui é a saídinha Vocês, tá fechado Aqui vocês abrem Eu gosto de deixar aberto Essa saída de ar tudo, ó Porque quando eu ligo o ar-condicionado Fica mais geladinho Olha aqui, ó Esse aqui, né Já é o botão da seta Como vocês podem ver Que é farol, ó Quer ver? Aqui, ó O farol, o farol, o farolete Vocês ligam tudo aqui, ó Ó, giram aqui É o farolete Ó lá, ligou Quando giram mais um É o farol normal, ó lá Na parede, ó Ligou E quando eu jogo pra frente É farol alto, ó Pronto Farol alto ligado, ó lá Vocês podem ver aí Como é que funciona Viu, rapaziada? E aqui é seta, ó Também, ó Joguei pra cima Ó Ó lá, piscando na seta De um lado Ó lá, ó No vidro também traseiro, ó Como vocês podem ver, ó Seta Agora eu vou jogar pra direita Aqui, ó Quer ver? Ó, jogo pra baixo E seta pra esquerda Ó lá, ó Viu? Tá piscando tudo Outra coisa, rapaziada Aqui, ó Aí você já tem aqui, ó Vou desligar aqui Pra mostrar aqui Agora, o painel Vocês podem ver Que ele é um painel manual Ele não é digital O painelzinho é manual Olha Ele tem o velocímetro Tem aqui, né Também a distância Que é o RPM Que ele roda Tem lá a gasolina Como vocês podem ver A gasolina tá no topo No talo, talo do tanque Tá cheio Tanque cheio E aqui, né A temperatura do carro Como vocês podem ver E aqui tem tudo A hora, né Olha aqui, ó Vou tá arrumando Essa hora aqui, ó Olha lá a hora Tem quilômetro rodado Quanto que eu rodei Esse dia Aqui é luz do óleo, né Da... Vocês podem ver Aqui é do motor Injeção Bateria E cinta aí, ó Agora, rapaziada Passando pra cá Esse aqui é o botão, né Aquele lá Quando vai parar, né Que ele já aciona As luzes todas Aqui é outra E saída de ar E aqui, rapaziada Esse botãozinho aqui, né Eles é o farol de milha Eu vou tá ligando pra vocês, né O farolzinho de milha Como é que é Primeiro pra vocês Tá ligando esse farol de milha Vocês tem que ativar aqui, ó O farol normal, ó Quer ver? Deixa eu focar aí, ó Ativei um Ativei outro E agora, ó Ele acendeu a luzinha, viu Agora aqui eu posso, ó Apertei Liguei o farol de milha também Vou tá mostrando na frente pra vocês Deixa eu ir aqui mostrar Ele é muito top, rapaziada Aí, ó Como é que é O farol mesmo Aí, ó Farol Farol de milha Na rua que ele é top Queria pôr também uns leds branco nele Vocês podem ver Vou desligar aqui agora, rapaziada Pra não gastar bateria Olha aqui, ó E no painel até aparece Olha aqui também, ó Agora é quando eu desligo aqui, ó Viu? Vocês podem ver como é que ele desliga? Ele tá no farol alto Agora eu vou desligar aqui tudo Desliguei tudo E aqui, rapaziada Outro botão é o porta-mala Aqui é automático Quando eu clico aqui o porta-mala abre Vai abrir, ó Quer ver? Deixa eu apertar ele E vou mostrar pra vocês, ó Quer ver? Olha lá, ó Viu? Porta-mala abriu Esse botão aqui é do porta-mala Aqui, né Já é o somzinho também O radiozinho Quando liga aqui, ó Quer ver? Aí eu ligo o radinho Vocês podem pôr um auxiliarzinho aqui Um música pra vocês andarem ouvindo Tem tudo aqui, ó Pra desligar o radinho Aqui tem tudo, ó Eu gosto de deixar ele desligado aqui Pra não gastar bateria E aqui é as outras partes, né Do ar-condicionado Eu vou estar fechando aqui as portas Deixa eu fechar essas portas aqui Pra mostrar pra vocês Espera aí Fechei uma porta aqui Vou estar subindo esses vidros aqui também, ó Olha lá, ó Fechei o outro vidro Ó Fechei o outro Agora eu vou estar mostrando tudo pra vocês aqui, ó Olha aqui, ó Esse aqui é do ar-condicionado Ó Ele aqui, né Já tá na temperatura gelada Isso aqui é pra você selecionar a temperatura Ah, se você quer no gelado Ou se você quer quente Aqui eu gosto de deixar no gelado mesmo No máximo Aqui você controla a força do ar, né Que você quer E aqui, né Também é pra você circular o ar Se você quiser jogar o ar de fora pra dentro, né Pra transformar em ar gelado E aqui é o botão do ar-condicionado, né Pra ele gelar E aqui, rapaz É Deusmoldo do ar-condicionado Como é que você quer Ah, se você quer que jogue aqui pro para-brisa, né Que vai ser bem aqui, né Essa saída de ar aqui, ó Aí você coloca aqui pra cima Se você quiser no para-brisa E também pra cima Você joga no meio aqui Aqui é no botão pra você jogar pra cima, né Que é nessa saída de ar aqui Que eu acabei de mostrar pra vocês Olha aqui E aqui embaixo, né Nos pés Onde é que tem tipo A saída de ar aqui também Embaixo dos pés Como vocês podem ver E também aqui, ó É lá no para-brisa Lá em cima, né E nos pés Onde eu mostrei Aqui eu gosto de deixar no meio Eu gosto de deixar lá Pra sair aqui em cima E aqui pra sair nos pés Eu gosto de deixar no meio os dois Agora eu vou estar ligando aqui Pra vocês verem Deixa eu deixar numa temperatura Olha aqui, ó Já tá gelando tudo Ó Vocês podem ver? Ó, tá gelando Ó lá Como vocês podem ver Que tá gelando Tá gelando muito, rapaziada Aí, ó Tá gelando muito Ó Aqui, aqui Sai o ar, ó Ó Aqui tem a saída Tudo de ar Vocês podem ver Deixa eu achar aqui Olha aqui Tem a saída Tudo aqui embaixo E aqui Se você quiser jogar No máximo, ó Ó E aqui é só Deixar gelar, ó E aqui é pra você ligar, ó Pronto Pra jogar o ar de fora Aí, como vocês podem ver Ó, o barulho Tá pegando o ar de fora E transformando em ar gelado Ele é muito top E aqui é outra saída de ar também, ó Arrumar o barulho Nessa aqui Vocês podem ver, ó Rapaziada Aqui, ó Como é que é ele Viu como é que é Então agora eu vou tá desligando aqui, né O ar-condicionado é bom demais Porque quando você tá num calor Tudo E aqui embaixo, né Você é um porta-cartão Documento Aqui embaixo é uma tomadinha, né Que o carro tem Aqui, ó Doze volts Eu vou ter que comprar Aquele acendedor de cigarro, né Que tem um USB Tudo pra pôr aqui Vocês podem ver E pronto, rapaziada Aqui é o câmbio, né Que é marcha Tudo Onde é que passa a marcha Aqui já é o freio de mão Quando solta Tem tudo Aqui é o porta-luva Ali, ó Porta-luva do carro Aqui é onde acende, né Pra quando você Ah, tá no escuro Quer acender aqui Pronto, acende Aí, ó Isso aqui é só quando tiver O porta aberto, ó Aí, acendeu, viu Quando fecha Ele desliga Você já pode deixar aqui no meio E aqui, ó Ligado, ó Pronto, ligou, viu Agora eu gosto de deixar desligado Pronto Aqui também, né O acendedorzinho É um espelhozinho que você tem Olha aqui, ó Gosto de deixar fechado Esse espelho aqui E aqui, ó Também, ó Vocês podem ver Como é que é Se caso você quiser Jogar pra lá, ó Pronto, ó Ah, soltar aqui Pronto, joga pra lá Tudo Agora volta aqui Olha aqui, ó Vou colocar pra vocês verem Pronto Agora volta aqui Pronto, rapaziada Simples Aqui tem uns ganchinhos do lado, né Pra segurar Como vocês podem ver Outros ganchinhos lá, ó Tem outro gancho aqui Só no motorista aqui Não tem Porque já tem as coisas aqui do lado Mas o carro é isso, rapaziada É muito simples Ali é o sensor de ré Também que o carro tem Esse carro aqui Já veio equipado Com sensor de ré Que é esse aparelhozinho Bem aqui, ó Esse sensor de ré aqui, ó Vai mostrando Apitando tudo Quando você vai dando ré Aí tem tudo, rapaziada Mas é isso E tem um somzinho dele também Eu não vou estar mostrando o somzinho, né Porque senão ele vai dar direitos autoral Eu não quero que dá direitos autoral E é isso Então vamos estar desligando aqui o carro Agora eu vou mostrar a parte de trás ali Pra vocês como é que é Deixa eu estar colocando aqui Em primeira Acho que eu gosto de deixar em primeira A parte de trás agora é essa aqui Vocês podem ver A porta como é que é simples Tem a manivela de abrir o vidro Aqui, ó Olha lá Eu estou rodando a manivela Abrindo o vidro Agora eu vou fechar aqui, ó Aí viu como é simples É que nem a outra porta lá de dentro, ó E aqui, rapaziada Atrás é outra coisa É muito grande Aqui atrás eu fico, caralho Aqui atrás é muito grande Olha aqui, ó Olha o espaço aqui dos meus pés tudo, ó Olha o espação aqui que tem Fico de boa aqui, rapaziada Olha lá o outro espaço Aí como você pode ver Aqui é muito grande Aqui o espaço atrás, olha aí É muito top mesmo, rapaziada A visão daqui de trás lá pra frente O espaço é grande E aqui tem tudo, olha lá Os pedais, tudo, ó É muito show mesmo, rapaziada É o espaço Mas é isso, rapaziada Então olha aí, ó Como é que ficou O vídeo é esse, né Esse aqui são os detalhes do meu carro, né Eu mostrei tudo pra vocês Então, rapaziada Se você gostou desse vídeo Se eu te ajudei Se você gostou dos detalhes do carro Que eu não mostrei com Vamos supor Não mostrei detalhado no vídeo Que eu fiz sobre o meu carro Então eu fiz esse vídeo próprio Pra tá mostrando pra vocês Então se você gostou desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa muito seu like Deixa muito like mesmo E também vocês compartilham Peguem esse vídeo Manda pra amigo, família Pra todo mundo Se inscreva aqui no canal Um vídeo toda segunda-feira Às mil dias pra vocês E também você já comenta Vai aqui nos comentários Comenta que tipo de vídeo Você escreve aqui no canal Que eu vou tá trazendo Pode comentar sem dó E também me siga Nas redes sociais Instagram, Facebook Tudo aqui no link da descrição E é isso Falou rapaziada Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau